O AIS O AIS O AIS O AIS Ok mas é o direito de tocar porque você pode ir na București porque nós fazemos proteção e colocamos para quem quer ou qualquer lugar ou qualquer lugar ou qualquer lugar essa é a primeira variante é a segunda variante se chama a segunda variante é a primeira variante do que a se chama Avernia Roma Nós não lásamos que a România saiba que os tigani se tiram pe trânsa E a fazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL